Música O portal Pernambuco é Aqui foi conferir a 13ª edição da maior feira de artesanato da América Latina, a Fenearte, que este ano homenageia Luiz Gonzaga. O evento reúne trabalhos de artesãos de todo o Brasil e de mais de 40 países. Não fique de fora, você tem até o dia 15 de julho para marcar presença no Centro de Convenções. Música